Meu povo, como é que vocês estão? Você que é novo, não esqueça de se inscrever, de dar o seu gostei, né? Seu comentário, de se envolver aqui nessa colmeia, né? E... Obrigado a vocês que sempre estão aqui comigo, né, meu povo? Obrigado a vocês que estão chegando, vão se assentando, né? Então, aqui é um canal só da boa vizinhança. Hoje é um sábado, né? E... Hoje eu estou aqui fazendo meu almoço, né, gente? E eu recebi ontem o meu ex-bofe, né? Trouxe aqui umas coisas ontem pra mim. Ele foi até comigo comprar a... Lá pegar a máquina, comprar a máquina, né? Ele trouxe umas coisas aqui pra mim. Chega com o arroz, está querendo derramar já. E aí ele me trouxe aqui, né, ó... Trouxe as massas de cuscuz, papel de biscoito... Trouxe um outro, aqui é porque já comeu. Trouxe isso aqui, trouxe isso aqui. Ele trouxe arroz, trouxe feijão. Filho de arroz, frio de feijão. Né, essas massas de cuscuz e tudo ele que trouxe. Trouxe os kisuki macho pulmão, esses daqui... Ele chama aqui macho... Trouxe farinha. Deixa eu ver o que ele trouxe mais. Quem arrumou foi as meninas. Trouxe açúcar, o que é de açúcar. De mistura, de proteína. Ele trouxe um peixe de frango pequeno. Isso aqui de fígado, né? Pronto, ele fez as compras dele, né? E trouxe essas coisas. Aí trouxe... Só foi de fazer compra pra ele, né? E ele trouxe essas comprinhas. E aqui no almoço, vou mostrar pra vocês o que é que eu tô fazendo. Ontem eu comprei aqui abacaxi, que eu vou cortar agora, né? Pra botar numa vasilha. Eu comprei abacaxi, fui na feira. O meu sobril depositou 50 reais, né? E comprei com as bananas. E vou botar na geladeira, senão madurece demais, fica ruim. Comprei também a melancia. Essa melancia, comprei coentro, comprei tomate, pimenta, essas coisas. Esse leite também foi meu ex... Ex-bofe que trouxe. A geladeira tá desligada, que eu vou dar uma limpada nela daqui a pouco. E aqui nós temos legumes, que eu vou botar na carne que tá cozinhando. Batatinha e vagem, né? Meu feijão já tá aqui, aí, cozinhado, feito. Deixa eu virar a cama pra ficar melhor, né, gente? Cozinhando, acho que ela tá boa até escorrer. Aqui tá essa carne que eu tô esperando dar uma secada aí. Ainda nem botei água, sabe? Essa carne de bicho foi um quilo que eu comprei ontem. Trinta reais de bicho. Entendeu? Foi trinta quanto. Tô esperando secar essa água, tem que ter essa molinha, pra botar um pouquinho de alho, pra botar aqueles legumes, né, gente? Foi gostar sim. Tô com vontade de gravar na feira, sabe? Mas eu tenho vergonha. De gravar na feira. Mas um dia eu gravo. Aí eu gravo no homem, sem mostrar a ninguém. No homem que eu andei, eu compro laranja. Hoje eu vou pegar laranja na casa da minha irmã de novo. Por isso que eu não comprei laranja. Eu não comprei porque eu vou pegar na casa da minha irmã, né? É porque o namorado dela, quando vem, ele na estrada, tem aquele povo vendendo saco de laranja. Aí ele compra, né? Porque ele mora no interior do Segipto, né? Ele é torneiro mecânico. Aí, quando ele vem na sexta, ele vem, ele compra e traz, né? Aí, ela me chupa aquela laranja toda, né? É bom ter que fazer suco, aí ela me dá. Eu vou lá hoje, tardezinha, acho que buscar, né? E é isso aí, né, meu povo? Fazendo aqui o almoço, nada demais, né? Nada demais. Vou agora partir aquele abacaxi pra guardar, pra não ficar. Aí, também vou partir a melancia também, porque eu gosto de deixar a melancia já dentro de um taparazinho, né, gente? Então, bora lá. Comprei aquele quilo de feira na feira. Eu não gosto de comprar carne na feira, não, porque o velho, o velho fica, só isso, só isso. Ele quer vender a carne todo dia, ele só se conforme eu vou comprar dois, três quilos de carne. Eu tenho uma raiva, eu digo, é só isso mesmo, amigo. Eu acho que fica passando vergonha aos outros, esbrangindo o que é que os outros estão comprando. Rapaz, eu tenho raiva disso, por isso que eu não gosto de comprar em feira a carne. Eu não gosto de comprar carne em feira. Olha, pô, pô, já corre de chão, tá sorrindo de boca, eu nunca vi um negócio desse. Eu nunca vi, sabe? Aí, só isso, um dia eu dei um bronca, ele deixa de comprar. Aí eu disse umas pouquibó a ele, que eu digo. É. Eu digo, oxe de rapaz, parte do que eu tô dizendo, vó. Oxe, deixa de conversa. Eu bem assim, disse mesmo. Só isso, se a pessoa só quer aquilo. Olha, um quilo de carne pra fazer bife, pode cortar aí um quilo aí de bife aí. Ai. Rapaz, eu tenho uma raiva, eu não gosto disso não. Por isso que eu só gosto de comprar no G Barbosa mesmo, no açougue. Ele não pergunta, bota o que a gente pede e pronto. Caladinho da Silva. É assim, o véio fica querendo passar vergonha às pessoas. Diga aí. Véio desorientado. Ele se acha, porque a carne dele é linda. Ele vende a carne logo cedo, porque a carne dele é uma carne bonita, tá entendendo? É por isso que ele fica se amostrando. 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 Aqui está o arroz Aqui o feijão E esse é o meu almoço de hoje Eu deixo assim com um pouquinho de caldo Porque eu gosto de fazer do molho Gosto de comer o molho, sabe? Então é isso aí Foi o vídeo de hoje Conto com o gostei de vocês Com a colaboração, com o comentário Com o compartilhamento E é isso aí galera Fiquem todos com Deus Beijinho, beijinho, pau, pau E fui! Beijinho